salve galera beleza pra quem não me conheceu eu sou o David e eu sou a Suelen e esse é o canal casalzinho bom galera no vídeo de hoje um dois em um pra vocês aí beleza vamos reagir ao rap do Meliodas do TKRaps vamos reagir também ao rap do Sanji do Taos galera o Sanji do Taos e se você for novo aqui no canal seja bem-vindo nós fazemos react beleza espero que vocês estejam gostando do vídeo se gostou não esquece de deixar o like compartilhar com os amigos se inscrever no canal aí que é muito importante você ser inscrito no canal ativar o sininho de notificação para não perder nada que aqui é o melhor react do Brasil isso aí segue a gente lá no Instagram também tá tudo aí no link na descrição tá grandinho lá nossa tá da hora tá se estão perdendo hein isso aí galera é bom se você for novo também já pode deixar sua sugestão aí nos comentários para a gente tá trazendo para vocês e galera vídeo todo dia às 11 e às 3 só que se você ver um vídeo antes é porque é bônus e tamo junto aí é bom para vocês é bom então acho que é isso né bora para mais um vídeo bom galera antes do vídeo começar aí na descrição do vídeo tem dois links de dois cursos aí para vocês para quem gosta de anime tem curiosidade em aprender a desenhar tem vontade não sabe beleza para quem também já gosta de desenhar e quer melhorar a sua habilidade no desenho aí beleza galera tá tudo aí no link da descrição e no primeiro comentário do vídeo separamos dois cursos aí para vocês é e aí vocês olha lá entra lá para ver qual orçamento fica melhor aí para vocês beleza bom galera sou eu David na voz aí tem também galera um curso de beatmaker é muito louco velho porque tem muita gente que quer criar um canal e tem essa dúvida aí você fazendo esse curso de beatmaker aí você vai montar seu canal de rap nerd vai ficar muito louco tamo junto link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Caraca, velho! Que bom! Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca, velho! Caraca! Caraca, velho! O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Não, não é? Nossa, velho. Invinciam, né? eu E aí, só tem golecinha, então... BK! Manolo! The King! Dizinei Cássio! Capriza nos bits! E o Zotin! Lacha MT! O canal dos BK não funciona sem você! Caraca, moleque! Caraca! Nossa, galera! Meu! Ficou muito da hora, gente! Uou! Sério, eu gosto muito dos raps do TK Raps, mano! Sério, pra mim, o do Scannouro é... Nossa! Nossa, mano! Destruiu! E esse aí também tá muito louco! É porque é o primeiro agressivo do Meliodas que eu vejo lá! É! E galera, cê é louco, velho! Essa letra aí ficou muito foda, velho! O cara, mano, o cara canta com vontade mesmo! Com vontade mesmo! Com beneficividade mesmo! E, mano, cê é louco! Sumido pela ele! Nossa! Ficou da hora mesmo! Aquela parte lá, mano, que ele pega o ban assim, ó! Parece que... E dá um pau, mano! Sei lá, parece que ele tem a força dele... É... Tipo assim, não aparenta, né? É... Ele pega assim, só... Puff! Só dá uma, mano! Fácil, fácil! Já cai fácil! Parece um rock ball boa, velho! Verdade! Esse é louco, galera! Mais velho! Acho que de todos que eu ouvi do Meliodas, eu acho que esse do TK tá mais top! Eu também acho! Nossa, porque... Velho, nossa! Ah, e não! Do Taos também tá legal! É, do Taos também tá da hora, mas... Eu acho que o do TK tá mais da hora, mano! E... Mano! Muito louco! Parabéns, tá? Sensacional! Também gostei pra caramba, galera! Nossa, ficou muito bom! Comenta aí pra gente o que vocês acharam! Se vocês também gostam desse rap! E comenta aí pra gente também quem é o seu personagem preferido do Nanatsu! Isso, é! É... Bom, pra quem é novo aqui, a gente não assistiu Nanatsu ainda! Estamos a caminho de assistir! Puff! É isso! Nenhuma pista! Nem Naruto a gente tá no meio, né? Mais ou menos! Sim! A gente tá todo dia tentando assistir, mas... Tá difícil, galera! Tá difícil! Bom, então agora vamos reagir ao rap do Sanji e do Taos, que também deve tá muito da hora, porque a gente já reagiu do Zoro! Do Zoro, é! Já reagimos do Luffy também, né? Isso, é! Nossa, deve tá bem da hora! Bom, vamos ver se tá da hora, hein? E... Bora pro vídeo! Pra mais vídeo! Verdadinho! Playtaos! Uh! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau... Se você curtiu, se inscreve no canal Toda terça vídeo novo, a parada semanal Dá um like e compartilha pra poder continuar Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá Essa é pra você que tá ligado no canal Se inscreva, deixa o like, compartilha pra gente Caraca, galera, mano Muito louco, galera, gostei muito do Sanji aí, mano É da hora aquela parte lá do final, que o Sanji tá assim, mano Parece que ele tá se transformando em especial é G, mano E que daí ele tá um chutão lá Gente, eu gosto muito do Sanji porque ele só luta com as pernas Agora eu entendi porque ele só luta com as pernas, mano Ele é de maior cagadão Velho, eu falei na cagada Eu falei, ó, parece que ele luta com a poeira Então ele luta com a poeira E em Taekwondo E em Taekwondo, mano, tá parecendo um pai aqui Caraca, velho Ai, gente, que convencido Mano, o maluca é apelão, mano Gente, eu não porque ele é apelão O cara só luta com as pernas Não faz sentido Eu fico pensando se uma luta dele e dos ouro, velho Ia ser da hora, hein É, mas eles são parças, né? É, mas ia ser da hora, velho Eu não sei se acontece isso, né? Mas, mano, eu achei da hora O clipe tá louco, né? Nossa, a música ficou muito da hora Eu não sei se você percebeu isso Mas sempre, mano, que o Taos tá começando Assim, um anime, alguma coisa assim, mano Parece que eu lembro da música do Minato Minato não, acho que é de tanto a gente ouvi Mano, parece que tipo assim Todas as músicas é a mesma Não, parece que é a mesma Ele vai começar sempre na mesma É, porque acho que é de tanto Minato não, acho que é de tanto a gente ouviu O quarto ou o caso Eu falei, caraca, velho Isso aí já vem na minha mente agora Caraca, velho Gente, eu acho que é de tanto a gente ouvir essa música Que eu acho que ficou na nossa cabeça Bom, galera, mas ficou muito louco, mano O beat da música da hora A letra da hora E o personagem, mano Sanjin é muito O cara é monstro, mas ele é apelão, hein? Comenta aí Eu não acho ele é apelão O que comenta e coloca Eu também não acho ele é apelão, gente Porque não faz sentido ele ser apelão Ele só luta com as pernas E comenta aí qual que é Seu personagem favorito De One Piece O meu é o Zooli, galera E eu nem assisti, hein? Bom, galera, eu sou o Luffy Então eu sou mais forte, né? Tamo junto Só porque ele consegue Até o Enel Sim Você é o Enel Eu sou o Luffy Não, eu sou o Zooli Eu gosto do Zooli Bom, galera Então é isso aí Se você chegou até aqui Muito obrigado por ter assistido Isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Que sempre tá deixando o like aí pra gente Que tá compartilhando o nosso vídeo Que tá se inscrevendo aí no canal Muito obrigado Rumo aos 8K, galera Rumo aos 8K E se você tiver sua lojinha Seu Facebook Seu Instagram Pode chamar a gente lá A gente faz umas parcerias da hora lá E tamo junto Isso aí, galera Tudo tá na descrição do vídeo, beleza? E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo 2s 2s E palla 3s 3s E palla